e hoje temos a instalação que fazer um plano de 400 mega na rede metro o plano já tá preparando material eu tô vou subir na casa agora com o cabo usa esse drop como guia antonio aqui já tentou da residência e colocou uma chave já vai colocar ainda não vai ser aqui né mas ia morar aqui agora foi o dinheiro morar por aqui agora sei que a casa tá vazia e pronto show de bola e aqui em cima da casa já a caixa hermética lá de frente do poste em cima da casa já já a gente já passou ali pelo forro só colocar as telhas de volta acabei de colocar aqui na campanilha da casa colocar no poste ali do jardim ainda bem que tem esse poste para não ficar muito baixo aqui a travessia e aí 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 e colocado aqui já no poste jardim ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí aqui ó colocado aqui já só ouro ó, aqui já acabei de fazer o conector já feito o conector só plugar na plaquinha plaquinha gigabit das top conectado já conectado, já linkou em giga agora só vou lá no cliente só vou lá agora aqui já tá só o filé chama deixava lá em cá até o ponto desse aqui é no braço queimou essas coisas aí segura aí pra mais perto aqui do roteador só fazer o teste já tava longe ali chama 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 Aí ó, chama Estava com sucesso, mais um cliente satisfeito